E a nossa mente pode ficar gravado um pouco que foi falado aqui esta tarde, amém? Agora todo mundo se liberar? Crianças, só queixas sentar. Eu queria que algumas crianças que estão aqui atrás sentassem ou neste banco da frente ou mais aqui junto com os irmãos da igreja de Deus ou agora não. Nós não precisamos de separação, somos um único povo, né? Como eu acho legal que as crianças fiquem atrás. Se vocês estão aqui, sentem aqui, venham para um pouco mais de perto uma história que eu vou contar agora. Nós vamos falar da Palavra de Deus e você não precisa ficar tão longe, não é? Isso, olha que bom. Glória a Deus, muito bem. Eu quero olhar bem de perto para vocês, né? Isso, tem lugar aqui junto com as minhas crianças aqui. Tem lugar aqui junto com as minhas crianças da sede, com um grupo de louvores. Então, todo mundo está vendo o pastor Daniel aqui, amém? Que eu sou baixinho, estão me vendo, amém? Estou, amém! Atenção, atenção, crianças, com vassoura. Vocês estão me ouvindo, diga amém. Amém! Quantos estão entendendo o que eu estou falando, diga a glória a Deus. Amém! Quantos não prestaram atenção em tudo, diga amém, Jesus. Amém! Eu quero lembrar que neste 26º aniversário, há um tempo. Quem sabe ver o que está escrito lá? Sabe mesmo? Então, só quem sabe ver, quando eu falar 1, 2, 3 e já, vai ler tudo junto. Bem, ó, só o tema, o que está escrito assim, o tema. Aí começa uma frase, que acaba com a palavra andar, certo? Quantos estão me enxergando? Então, vamos lá, 1, 2, 3 e já, vai ler tudo junto. Está quase bom, pode melhorar. De novo, vamos lá. 1, 2, 3 e já, vai ler tudo junto. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Muito bem. Este é um provérbio que está na nossa Bíblia. E tem ainda um complemento, diz assim, E quando ele for velho, não se desviará dele. O que significa isso? Que quando esta criança ficar velhinha, ela não vai sair deste caminho. Eu só vou ler mais um versículo, que diz assim, não precisa ver a Bíblia, eu vou ler para vocês, ó. Salmo 103, 5. É quem enche a trodona de bens, tem sorte que a plonocidade se renova por uma águia. Quem já viu uma águia? Na televisão, no zoológico, numa revista. Quem já viu uma águia? Aqui já viu, meninos, ela já viu também, você já viu uma águia? Na televisão, numa revista, já viu? Ela é grande? Na sua escola, tinha uma águia lá? Meu Deus, não é a sua escola, não, hein? E você já viu uma águia? Ela é grande, ela é pequena? É grande? É bonita a águia? Aí, uma águia, ela é mais forte que um papagaio? É, uma águia é mais importante que uma galinha? Ela é mais forte, não é? Então, deixe de me contar uma história para vocês. Era uma vez... Atenção, atenção, atenção. Se o dever no início do mistério. Era uma vez, meninas e meninos, Uma águia, que ainda bem pequenininha, Estava no seu ninho. E, de repente, ela caiu no ninho dela. O que aconteceu com a águia? O que aconteceu com a águia? A águia, de novo, conta a coisa. Era uma vez, um filhotinho de águia, Que estava no seu ninho, bem quietinho a decidir. Mas, a mãe águia, saiu para buscar comida para a águia. O que ela veio fazer? E o filhotinho de águia caiu no seu ninho. O que aconteceu com ele? Ia passando por ali, em fazendeiro. E o fazendeiro, quando ele olhou na estrada, O que ele viu? Muito bem. Ele viu a pequena águiazinha. E, quando ela nasceu, Ela não tinha pena. E era uma noite muito fria, Mas, muito fria. Foi assim, frio. Muito frio. E ele ficou com dó dela. E pensou, Se eu deixar essa águia, Pequenininha aqui no chão, Ela vai acontecer o que com ela? Não é. Ele falou, Já sei. Vou levar a águia para a minha casa. Vou cuidar dessa águia. Quando ele levou para a casa dele, Ele não tinha lugar para colocar essa águia. E sabe o que aconteceu? Sim ou não? Sim. Não, claro, não é. Sim ou não? Sim. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Sabe o que aconteceu? Amém. Ele tinha um monte de galinhas. E uma galinha tinha chocado, por aqueles dias, Um pintinho. Vários pintinhos. Um monte de pintinho. Quem já viu uma galinha com um monte de pintinho? Vocês já viram. Só tem criança inteligente aqui. E ela coloca os pintinhos aonde? Debaixo da asa dela, Salva. E aí o moço pensou, é de noite, a galinha está dormindo, os pintinhos estão dormindo, Eu vou pegar essa pequena águia e vou colocar debaixo da galinha, junto com outros pintinhos, E ela nem vai saber. Foi o que ele fez. Chegou lá bem de fininho. Depois chega a falar, chegou bem de fininho e colocou a garazinha, e colocou a garazinha, filhotinha, debaixo da galinha. A galinha fez um cocó, mas, gostou do meu cocó? Foi legal, né? A galinha fez um... Tá quase um cachorro minha galinha, né? Mas aí dá certo. E colocou lá, a galinha notou. Um outro dia de manhã, o sol nasceu, a galinha saiu com seus pintinhos pra ciscar. Já viram isso? E aí saiu a lua galinha, toda fogosa, e os seus pintinhos, todo pequenininho atrás. E quem estava junto com eles? A ráquia! Mas a ráquia ainda era pequenininha, toda desajeitada, meia caindo pros lados, ia pra lá e pra cá. E os pintinhos iam ciscando, e dando comidinha pra quem? Pra águia. E a águia foi crescendo. E os pintinhos também. Mas começou a ficar uma coisa estranha, gente. Por quê? Porque o pico... Carlinhos, senta lá, Carlinhos. Senta aqui. Isso, senta aí, Carlinhos. Carlinhos tá bravo. Isso, Carlinhos. Sem chupeta, hein? Tira a chupeta. Isso, Carlinhos é meu amigo, viu, gente? Vocês vão se acessar o Carlinhos e digam, amém? Amém! Carlinhos já pensa aí, né, Carlinhos? Amém! Aí o que aconteceu? A águia, atenção, a águia começou a crescer. E os pintinhos também. Só que o pico da águia é do tamanho do pico do pintinho. A garra da águia é do tamanho da garra do pintinho. As asas da águia é do tamanho da asa do pintinho. Então começou a ficar uma coisa estranha, porque ficava aquela águia enorme no meio de um monte de pintinho pequenininho. E a águia não sabia que era a águia, porque ele nem avisou pra ela. Ela foi criada junto com os pintinhos. Então a pessoa pensava que ela era o quê? Pintinho. Ela caminha igual? Pintinho. Ela andava igual? Pintinho. Ela ciscava igual? Pintinho. Que coisa estranha. Uma águia real, um animal tão lindo, andando que nem pintinho, ciscando que nem pintinho, comendo comida de? Pintinho. De pintinhos. Os pintinhos, quando foram virando frango, eles gostaram da ideia. Porque a garra da águia é da maior. Então enquanto o pintinho passava lá com dificuldade pra poder ciscar, ela passava a garra dela com força, assim, e saía aquele monte de minhoca. E outra, os pintinhos se sentiam protegidos. Até brigavam com os outros pintinhos. Eles arrumavam uma conclusão e falavam assim, ó, se mexer comigo, eu chamo meu irmão. É, chama seu irmão, eu quero ver. Aí vinha aquela águia enorme e falou, opa, seu irmão é grandão. Mas o que aconteceu? Foi crescendo e aqueles pintinhos viraram galo e galinha. E a águia voou com uma águia grande. Então era muito esquisito ver aqueles pintinhos e frangos andando com uma águia. Aí eu pergunto pra vocês, crianças inteligentes, uma galinha voa com uma águia? É. Sim ou não? É. Vocês são inteligentes mesmo, hein? Uma galinha não voa com uma águia. E agora eu pergunto, aquela águia voava? Sim. Não. Por que que ela não voava? Porque ela não voava. Não tinha. Porque ela não voava. Vamos lá. Levanta a mão, deixa eu ver. Por quê? Porque ela não voava. Ah, olha, saíram respostas muito boas aqui. Diga você também. Eu não quero que ela não voava. Muito bem. Fala você também. Tá todo mundo concordando com o mundo. Como ela foi criada com os pintinhos, ela ficou achando que era em frango. Então o que acontecia? Todos os dias, a noite, você já viu a galinha dormir? Quem já viu a galinha dormir? Eu. É. Todo dia a noite, o que a galinha fazia? Dá licença aqui. Dá licença. Todo dia a noite, as galinhas subiam no poeiro. E ficavam lá, empurradas. E o que a águia fazia? Também subia no poeiro e ficava lá. Fazendo o quê? Co-co-co-co-co-co-co. O que aconteceu? Passava por ali um doutor especialista. Eu não vou botar um não, entendeu? Eu sou galo. Passava por ali um especialista e olhou e falou assim. Peraí. O que que tá acontecendo aqui? Uma águia se comportando como uma galinha. Isso é contra a vontade de Deus. Deus não se agrada disso. Tá errado. Mas o doutor está fazendo. Mas o que que eu posso fazer? Ela foi criada com as galinhas. Ela acha que a galinha... Quem tá entendendo? Diga a mim. Ela acha que a galinha... E aí, ele decidiu resolver o problema. Flora, eu vou ficar três dias aqui nessa cidade. E eu sou um doutor em armas. Eu vou fazer essa águia voar. Foi, decidiu. Foi, então tá bom. Aí ele foi. Pegou a águia. Pôs a águia no braço dele. Assim. Imagine uma águia no braço. Você tá imaginando aí? Uma águia daquelas casas. Vem que eu dou. Aí ele falou assim. Águia. Foi. E jogou a águia. O que que a águia fez? Focou. Caiu no chão. Tornando um tom. Saiu toda a porta. Vá, 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 vá. Ele falou, tá tudo errado. Isso pra ser. Eu joguei ela num lugar muito baixo. Eu vou jogar ela num lugar mais alto. Aí ele subiu em cima de um telhado, de uma loja bem alta. Chegou lá em cima. O águia, você é águia. Você não é pintinho. Você não nasceu pra ficar ciscando. Cuidado com as suas companhias, águia. A gente se mistura com certas pessoas e a gente fica igual a elas. Quem anda por galinha vira galinha. Quem entendeu, diga bem. Quem anda por pintinho vira pintinho. Quem entendeu, diga bem. Você é igual àquele que você anda. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas ela não sabia que ele foi. Agora ela vai voar. Agora ela vai voar. Obrigado, querido. Foi lá em cima da laje que jogou. Ela caiu, topou no meio das coisas. Se roscou no meio dos caras e não voou. Vai? Pois agora voltou numa atitude definitiva com ela. Eu vou dar um cheiro nessa galinha. Posso beber água, sim ou não? Sim! Ainda bem que alguém deixou. Aí... Sabe o que ele fez? Ele foi na mais alta montanha que havia naquele lugar. Uma grande montanha. Chegou lá, tinha outras águias lá. E aí, quando ela viu as outras águias, falou, realmente, estou eu aqui, comendo minhoca, ciscando, e eu apareço com essas aí, com essas asas bonitas, com essas garras grandes, gritando tão lindo. Só que ela nunca tinha aprendido a voar. Só que ela nunca tinha aprendido a voar e ficou com medo. Aquele doutor em aves, falou, já sei, agora eu resolvi o caso. Foi com ela, gente. Foi com ela, gente. Aqui, ó. Na beira do peiraço. Meu Deus do céu. O velho que soprava na cara da águia. As outras águias gritavam ao redor. Era muito alto, muito alto. O coração da pequena águia começou a bater mais forte. Ela sabia o que ia acontecer. Aquele homem sem dó. Olhou lá de cima da montanha e jogou a águia lá de cima. Aí ela começou a cair. Caí, 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 caí. Ela ficou com o ovo. E foi caindo, 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 caindo. De repente, quando ela achou que ela ia morrer, ela falou, Senhor, eu sou um animal teu. Eu sou criatura pura. Nasci para ganhar os céus. Me ajuda agora. Me abriu as suas asas e deu um grito. Dá um grito de águia aí. Como que é? Mais forte. Mais forte. É, tá mais forte. Foi esse grito aí. Quando ela deu esticlinho e abriu as suas asas. O vento bateu por debaixo das asas dela. E ela voou linda e livremente no céu e voltou a ser uma águia. Quem gostou da glória a Deus? Amém! Qual é a lição que a gente aprende com isso? A Bíblia fala, e aqui eu encerro a minha história, de um menino chamado Samuel. A mamãe dele e o papai dele desejavam essa criança. E a Bíblia diz assim, por esta criança adorava eu. Deus sabe que o papai e a mamãe de cada um de vocês aqui, orou com vocês. Desejou que vocês viessem ao mundo. Quem já viu um mendigo? Quem já viu uma pessoa roubando outra por aí na rua? Quem já viu um drogado jogado pelas ruas? Mendigos! Quem já viu pessoas dêbadas? Será que elas nasceram para ser dêbadas? Sim ou não? Será que elas nasceram para usar drogas? Sim ou não? Será que elas nasceram para virar mendigo? Sim ou não? Então, com certeza, todos nós somos águias de Deus. E nascemos para reinar. Só que alguns de nós se envolvemos com as galinhas e ficamos iguais. Mas Samuel sabia para que ele foi criado. E tinha um propósito. E ele aprendeu a ouvir a voz dele? Sim! A voz do Cristo. A voz de Deus. Quantos aqui são certos de Deus? Isso mesmo. E agora, eu quero finalizar essa história. Porque tem momentos que nós precisamos... Quem quer mais uma história? Liga bem! Tem momentos que nós precisamos nos libertarmos de alguma coisa. Já viram um elefante? Eu já! Eu já contei a história do elefante para vocês? Se você ficar quietinho, eu posso contar rapidinho. Deixa eu ver. Havia uma menina... Me dá o nome da menina aí, rápido.